Taka-lhe Molotov Sabe camaradas, tudo bem? Eu sou a Garby E hoje vamos trazer mais uma vez Aqui o nosso jogo State of Decay 2 A dificuldade da zona letal E com a comunidade dos garras vermelhas Tá Então vamos fazer essa missão aí Do encrave de cervejeiros Vida de Beboom Só lembrando, esse pessoal aí Quando a gente conclui todos os projetos dele A gente Ganha aquele comando rádio aí De ressuprimento de berita Alguma coisa do tipo assim Que ele fornece Um recurso aí de comida Fornece Molotov E eu acho que lanche também Então vamos lá fazer Se tudo der certo Essa é a Primeira missão Primeira não Segunda missão deles, tá Que a primeira é aquela que a gente Resgata eles no De uma infestação Resgata um dos membros A segunda é essa aqui Que a gente vai Limpar a infestação e pegar peças aí Num local Pô, ameaça zumbi em casa agora Só que eu tô no meio do caminho aqui Tá, vou fazer o seguinte Eu vou Não vou fazer essa ameaça zumbi em casa não, tá Vou só ativar Pra gente ganhar tempo aqui No posto avançado Que aí a gente não perde a influência Que perderia caso a gente não fizesse E nem gastar munição Tá aqui, é só vir aqui trocar de personagem Eu tô com o Morales Vou colocar o Kuma E depois eu volto pro Morales Ó, voltei pro Morales Então pessoal, isso aí é uma trapaça, tá É um glitch Que tem no jogo Mas que ajuda muito a gente aí Ganha um tempo danado Pô, voltar pra base Só pra Fazer uma ameaça zumbi Então eu achei melhor fazer logo isso aí Pessoal, só não pode esquecer Depois de voltar na base Pra pegar os 200 de De influência, tá Eu falei 200, mas Às vezes dá mais Às vezes dá menos O normal é 200 O que que Menos não dá não, tá Dá mais às vezes, tá O que que Aumenta Essa influência Ganha A mais ou não É de acordo com As características do Do personagem de vocês Se tiver personagem que Que forneça Influência a mais Aí normalmente Ganha um pouquinho De influência a mais Nessas missões Sim, vamos lá Vamos fazer essa missão Ó, o armazém Ficar Ficar aqui É um pouquinho longe, né Mas vamos lá A gente consegue Eu acho Você pra dar tudo certo Que esse jogo aqui Pessoal, ainda mais Na zona letal Tem situações aí Que A gente não Não domina, tá Por mais que o jogador Seja experiente e tudo Às vezes acontece aí De acontecer Alguma coisa Inesperada Ou o carro Fica preso Ou aparece Várias hordas Ou aparece Um colossal Do nada Aquela horda De três selvagens Também Então tudo pode acontecer E se a gente Não conseguir concluir Essa missão Aí o enclave Ele vai se oferecer Pra se juntar A gente, tá E era uma boa oportunidade Pra gente mudar de base Bom, parei o carro aqui Eu vi que tem até um Tem até um núcleo pestilento Aqui é uma infestação Tá Mas tem um núcleo pestilento ali Tá ganhando a fumaça ali É só a gente ter cuidado Aqui O mais importante É atacar esse carinha aqui Primeiro Que é o gritador Atacou o gritador Aí é só eliminar O restante dos zumbis Que estão aqui Na região Opa Eu tava tentando fazer O mínimo de barulho Possível Mas Não tá dando certo não Ó Vai aparecer uma horda Agora aqui ó Ó A gente já joga o molotov Já ataca fogo Nas duas hordas lá ó Viu? Só tem mais um carinha Em algum lugar aqui Que eu não sei Onde é que ele tá Ah Tá ali na porta Mas vocês viram Um molotov Derrubou Duas hordas Pô Ainda tem mais um Ai caramba Isso que é complicado Porque aí daqui a pouco Atrai outras hordas Pra cá Aí ferrou Ó É aquele que tá lá Na quininha ali ó Tem um aqui na quina Ó Já vai atrair já Aqueles ali Tenho certeza Pronto Pronto Resolvido Eu sei que atraiu ó Ficou vermelho no mapa Mas não tem problema Fale com o Gus Pra descobrir qual o problema dele O Gus tá lá fora Ele Tá Descansa Eu vou cuidar da situação Eu tenho que encontrar 25 peças Aqui nesse armazém Nesse armazém Pessoal É É um armazém bom Porque ele tem até material Ó Achei as peças Entregar as peças Pra ele E pronto Missão cumprida Tá Ó Vamos fazer o seguinte Já que estamos aqui Vamos pegar esse posto avançado E derrubar um daqueles Um daqueles núcleos lá Então sempre que É Sempre que eu posso Eu tento derrubar núcleo Tá Agora Aqui nessa situação Não tá muito Favorável pra mim não Que tá de noite né E de noite Um perigo aí Pra aparecer Aquela horda de selvagem Eu tenho que mudar De base também Que Que a minha base Ela não tem É Um loteamento grande ali Pra fazer a torre do atirador E a torre do atirador É fundamental Na zona letal É Muito difícil Jogar A zona letal Sem o apoio aí De franco atirador Da torre Que existe também O apoio aí Do franco atirador Que é do enclave Mas esse que é do enclave Não é muito legal não Eu tô pensando Eu tô pensando Eu tô pensando que Tinha uma Prega A torre do atirador A torre do atirador A torre do atirador A torre do atirador E lembrando E lembrando A gente não vai mais conseguir Fazer isso Quando eles lançarem A atualização aí Da Do território pestilento Que é que o pessoal Tá testando aí Na beta Atualmente Então aproveitem Quem ainda não zerou O jogo Aproveitem Pra zerar agora Tá Vamos ver Onde é que eu posso Subir aqui Não Naquele trator Não tem como subir Eu acho que No celeiro Tem uma escada Que dá pra subir Caso apareça A selvagem Ó Aqui tem esse carro Também Que dá pra subir nele A gente tem Antes de começar A atacar o núcleo Pestilento A gente tem sempre Que procurar Locais pra fugir Ó Que já já Aparece o selvagem Aí ferra tudo Tá Me dei mal aqui Que eu Fui tentar Dar um Um golpe a mais E acabei Sendo pego Pela fumaça Ó Sempre é bom Pessoal Utilizar Essas cercas Assim Pra acabar Com hordas Ó Me dei mal Aqui no Ó Agora deu certo Cadê o selvagem Não apareceu Selvagem Legal se ele aparece Atrás de mim Pulando em mim Direto acontece isso Também Ah Apareceu O zumbi normal E pronto Missão cumprida Derrubamos aí O núcleo Pestilento Vamos guardar Vamos guardar Esse material aqui Pra não ficar Carregando peso A toa Depois a gente Volta lá e pega o saco De comida Que com certeza tem lá Ali é um celeiro No celeiro a gente Consegue achar comida E as vezes munição Raramente Mas as vezes aparece Mas o forte mesmo Do celeiro é a comida Pô rendeu bastante coisa Aqui eu não sei se tem comida não Normalmente fica numa outra caixa Ali ó Recursos possíveis Comida ou munição Ah uma besta Pô tá cheio de caixa aqui ó São oito caixas Isso é bom tá Produto químico Aí comida Achei a comida Ó munição também Então demos sorte Mesmo na zona letal Apareceu comida E munição E aqui em cima As vezes tem coisa boa Normalmente tem coisa boa Nessa caixa aqui Referente a armamento É Como tamo na zona letal Não foi tão bom assim não Opa que beleza Imprensa de munição Peça Produto químico Semente E jarro De álcool Então essa foi boa Cheguei a abrir isso aqui Não Bom Já até usei já E que nem eu falo com vocês Pessoal Aproveitem a noite Não pra atacar núcleo Pestilento Aproveitem a noite Pra fazer loot De preferência Próximos A posto avançado Próximo a A base Ó e com isso Vamos pegando bastante material Bastante coisa Voltar pra pegar lá A munição Munição sempre é bom Ficou algum Recurso pra trás Não né E tá aí Agora ó Tem aquele outro Núcleo Pestilento Aqui ó Que a gente pode Derrubar também Não sei se eu vou conseguir Qualquer coisa Eu tenho que correr Pro meu carro aqui Meu carro tá um pouquinho Longe Mas é o que tem Pra hoje Opa já apareceu Uma horda aqui É isso mesmo A horda tá bem aqui ó Dá pra ver os pezinhos Do pessoal aqui por baixo Ó Vou botar no teto Bom A gente vai descobrir agora Quando abrir É Tá tudo aqui Estão aqui mesmo Ó e Até Pra minha amiga Edna aí Que Perguntou Pra fazer isso Que eu fiz agora Agarra pela frente ó O personagem Aqui no caso É só ter potência No máximo No caso aqui Como ele é da garra vermelha Ele tem proeza E A barra ali De energia Tem que ter energia Pra fazer isso Se ele não tiver energia Ele não vai fazer isso Bem como Está com uma Arma pesada Equipada Tá Potência no máximo Arma pesada Equipada E tendo energia E tendo energia Ele agarra o personagem Pela frente É só apertar o botão De finalização Mesmo Quase que a nuvem Me pega de novo Selvagem Não Horda normal Já vem outra Ah Por que que eu sempre Pergunto se é Selvagem Pô pessoal Porque Selvagem É o meu Calcanhar de Aquiles Então apareceu Selvagem Eu já Já fico Preocupado Vamos jogar O Molotov Lá No Tom O Molotov Sempre ajuda Com essas hordas Assim Pensou que ia me agarrar Eita Quase agarrou Pronto Resolvido Então dois núcleos Na conta Do nosso herói Então esse cara aqui Já vimos Que ele é bom Tudo bem que teve Um pouquinho de ajuda Do posto avançado Do lado Mas faz parte Por enquanto Ainda é permitido Pelo jogo Fazer isso E fazer O tradicional Loot Agora Derrubou o núcleo Pestilento Vamos lá Para o loot Colher Os frutos Da conquista Material Material Não Torcendo Para achar Material Se bem que Aqui não Não sei se vai ter Não Não Tem não Então A dica Aqui Principal Foi Pegar um posto Avançado E Já que O núcleo Estava Dentro da área Ali Do posto avançado A gente foi lá E concluiu Então vamos lá Pegar a recompensa Aqui do Ameaça Zumbi Em casa Agora Deixa eu ver Se tem combustível Tem Tá cheio De De recurso Então Tá Do jeito Que a gente Gosta Aqui O O jogo O jogo Tá ajudando Bastante A gente Aí Ó Três Gritadores Ali Não gritaram Ainda bem Que as vezes Quando eles gritam Longe Assim Spawn Enxado Em cima Da gente Então Esse mapa Aqui Eu gosto Muito Dele Que é O Migger Valley Aqui A gente Tá pegando Uma estrada Que vai Passar Do lado Da Cervejaria Esquelone Próximo Ali Do Bombeiro Também Então Já Já Decorei Tudo Aqui Desse mapa Aqui É Grande Vantar O que eu Mais gosto Nesse mapa É que a gente Pode Dirigir Tranquilamente Dificilmente O carro Vai ficar Preso Ele é Bem plano Quase Não tem Montanha Tem Bastante Recurso Também Vou Inchar Opa Calma Eu já ia falar Um inchado Só que não era esse Que eu tinha visto Não Tinha visto Outro Inchado Ó Estourou Agora Deixa eu ver Se o outro Inchado Tá aqui Ainda Ó Tá lá Embaixo O que eu Tinha visto Então vamos Pronto E agora A gente pega A recompensa Do ataque Na base Olha que beleza 200 de influência E sem perder Nenhum personagem Então Eu recomendo muito Pessoal Aproveitem Esse glitch Pra Pra zerar o jogo Que aí Daqui a pouco O jogo Vai ficar mais difícil Tudo bem Que zerar no modo normal Não tem tanta dificuldade Assim não Mas aproveitem Pra zerar a zona letal Agora Banquete não Tava Em torrar Aqui mesmo Eu tô precisando De De fazer Isso aqui Ó Mas tá faltando Material Eu tô com pouco Material Pouco Material Tô sendo generoso Na verdade Tô quase nada Aqui de material Tô só com dois Só Dois pontinhos Comida Munição E remédio Então O remédio Eu peguei De qualquer jeito Ó Porque aqui A gente chega E produz Esse item aqui Ó Esse item aqui Ele é excelente Pra vender Que ganha 500 de influência E Se você não quiser Ganhar influência E quiser produzir Cura da peste É só vir aqui Ó Dividir cura Em massa Aí dá Quatro frascos Da cura da peste Por enquanto Eu não preciso De cura da peste Pelo menos eu acho Que não preciso Vamos fazer Transmissão misteriosa Que é justamente Naquela Naquela Loja de armamento Que tem ali E eu acho Que a gente Vai chegar lá Ou a gente Já vai ter morrido Já Ih, perdi a porta Não, ele não morreu Vamos ver O que que ele quer Ah, pessoal Essa missão É muito boa, tá Essa missão Pra quem não sabe É aquela missão Em que a gente ganha A estação bioquímica Avançada Então vamos lá Aceitar a missão Ó, já apareceu Paraquedas ali, ó Pô, tá até perto Paraquedas Acho que dá Dá pra ir andando Ó, eu abusando Da sorte Aqui, ó Por que que tô abusando Da sorte Porque normalmente Essa missão Costuma aparecer Bastante horda Bastante zumbi Próximo Da caixa de suprimento Ó, a caixa de suprimento Tá ali Eu sempre paro E olho pra tudo Que é lado E tá aí, ó Ó, a estação bioquímica Avançada Essa estação bioquímica Avançada É o que a gente consegue Produzir Granada de gás de inchado Tá Ê, barulhão Ó, entregar o frasco Da cura Ó, dá pra negociar Com o enclave Também, ó Vale a pena Mas a gente tem que aproveitar Pra negociar rápido Com ele Ó, porque Ele fecha a missão Ó, e vai embora Ó Na hora que eu ia vender Alguma coisa pra eles Encerrou a missão É o que eu falei Tem que ser rápido aqui Na hora de negociar Com eles Pô, uma horda Aqui na frente Da base Pô Tem, alguém tem Alguma dúvida De que essa horda Vai, vai entrar Na base agora Aqui Ó, tudo vindo Pra cá Já Mas fecha a porta E tô tranquilo É, eu sei Precisamos achar mesmo Bom pessoal Fui Fui